Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não me exora nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Nossa história não termina agora E essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja que eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor é a imensidão Oh, 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 oh Tchau, tchau